Olá, olá! Estou aqui no trem para mostrar para vocês, fazer um tourzinho rápido do trem. Esse aqui é um Wigo. O Wigo é uma categoria, né? Existem várias categorias de trens diferentes. E aí, quando você entra, essa é a porta de entrada, sempre você tem que verificar se está no vagão certo, porque às vezes, por exemplo, esse trem ele vai de Toulouse a Paris, só que ele para em Bordeaux e, em Bordeaux, metade do trem fica lá e a outra metade vai até Paris. Aqui você tem os banheiros e aí para abrir o banheiro você tem esses botões aqui que você precisa apertar, apertar em ouvrir, no verde, né? Ou fermer para fechar. E aqui, coisa importante, você tem esse botão aqui que você aperta para abrir as portas e aqui você deixa as malas. E esse trem, especificamente, ele tem uma escada, porque ele tem meio que dois andares, só para você ter uma ideia. Esse é o banheiro do trem. Banheirinho do trem. Até que essa é grande, existem uns bem menores do que isso. E é um tanto quanto difícil andar do jeito que eu estou fazendo, filmando com duas câmeras ainda mais ao mesmo tempo. E aí aqui, para mostrar para vocês, eu vou apertar esse botão para entrar. Você só consegue entrar nos vagões de fato quando você aperta esse botão. Então, vamos lá. Vou apertar aqui. A porta se abre e você vai até o seu lugar. A gente está sentado aqui. Quando você está em mais do que duas pessoas, vale a pena você pegar esses lugarzinhos assim, ó. Que é tipo uma salinha. E os lugares estão inscritos aqui. Vai lá. E o Théo quer vir no meu colo. Olha, Rony vai. Tem sido um grande desafio a gente conseguir sair dos lugares com o Théo. Que aí, ele fica viciado em desenho. tudo errado. E aí, agora ele viu que o desenho está tomando sorvete. Ele resolveu que ele queria sorvete. É isso? É isso. Onde que você quer ir hoje? Onde que você quer ir hoje? Comer sorvete. E fora comer sorvete. Onde que você quer ir? Comer sorvete. Olha só que interessante. Eu estou aqui num parquinho com hotel na cidade de Toulouse. E aí, de repente, eu comecei a reparar que todo mundo estava com os papéis na mão preenchendo umas coisas. Cara, em todos os bancos as pessoas estão fazendo isso. Olha lá. E são grupos de famílias. Tem pessoas de idade. Pessoas mais novas. Olha lá. E aí, essas pessoas aqui me explicaram que é um festival do livro que está tendo. E tem enigmas na cidade. E você tem que tentar adivinhar. E aí tem pistas na cidade. E está cheio essa praça. Praticamente todas as pessoas que estão na praça estão preenchendo esses negócios. Isso é um tipo de coisa que acontece a Toulouse, então. Essa sombra da Elisa e do Paulo no chão é porque já estava marcado que um dia a gente moraria aqui, na nossa nova casa. Na nossa piscina. O nosso pôr do sol. Aqui é uma parte do jardim que era da rainha especial dela, Marie Antoinette. E ela tem aqui um templo dela, tem o lugar onde ela brincava, o lugar onde ela lia, o lugar onde ela descansava. Fico pensando. Imagina. Será que ela ia andando? Acordava e pensava, ah, o que é que eu vou fazer hoje? Juvelir. Juvelir. E aí ela ia ler, sei lá. Nem sei se ele lia, né, na época. Será que ela era... ela devia ser letrada. A gente está indo para Etrotat. São 2 horas e 40 de estrada. Estava marcado 2 horas e 40. Só que assim, na estrada, quando você está na Autoroute, tem umas imagens, assim, de algumas cidades importantes pelas quais você vai passando. Só que assim, a gente está na França, então, todas as cidades são importantes. Todas, não todas, né, mas a maior parte tem coisas bonitas. Então, pareceu uma catedral e ele, ah, meu irmão. A vantagem da gente estar de carro é poder parar nesses lugares. Olha, assim, ó, o vilarejinho da Normandie, com essas pedras, esses telhadinhos. Olha a igrejinha. Que fofinha. Nossa, meu irmão. Passaria uma semana de remoto. É, isso que eu estou pensando que o Paulo vai querer. Vamos mudar para cá? Festa da Maçã. Tinha uma placa escrita Fete de la Poma. Fete de la Poma. Imagina, como será a Fete de la Poma aqui, gente? Deve ser uma animação aqui só. Olha que bonitas plantas. Mas acho que faz parte ainda. Deve ser a periferia, né? Do laranja. Do laranja, né? Do álcool. Enquanto a gente está aqui, esse aqui, ó, nosso companheirinho de viagem, ó, capotou-se. Aqui para mostrar as árvores ficando vermelhas, laranjas, muito bonitas. Elas vão ficar todas vermelhas e vão perder todas as folhas. Olha lá, mais um pedágio para a alegria do Monsieur Paulou. O pedágio aqui é assim, ó. A gente tenta sempre vir nos que pedem dinheiro. 3 e 10. Agora onde coloca essas moedas? Ali em cima. Tem uma de 20. Tem 10 aqui, ó. Aí o Paulo está sofrendo para colocar as moedas. E aí aperta o rostico. E aí vem o recibinho. Dá a felicidade. E aí você partir. Abriu o pedaginho. Como é a pedágio daqui? Por isso, se você vem para a França, faça as coisas de ônibus, de trem. Isso é mais barato. Olha essa ponte que não sei se vocês conseguem ver. Que a gente vai pegar para atravessar a Seine. Bem no trechinho da Seine, que na verdade ela acaba. Ela vai desembocar no mar aqui. Lembrando que a Seine é o rio que passa em Paris, né? O famoso rio de Paris. Olhem só, olhem só. A ponte que nós vamos atravessar. Messieurs, mesdames. Uma ponte enorme. E eu sou cagona para essas coisas, hein? Olha essa ponte, meu. Ponte de Tranquiaville.